Bom, estamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Brasil Novo, onde vamos conversar agora com o secretário Eliasio Buxinja. Secretário, as reclamações que vêm acontecendo nos últimos tempos é com relação à medicação. Inclusive, durante a sessão da Câmara da sexta-feira passada, os vereadores discutiram sobre isso. Que alguns pacientes estariam comprando a medicação. O senhor tem a dizer com relação a isso? Então, Valdemir, a questão da medicação do Hospital Municipal, hoje, como você falou no começo, recebemos a visita do secretário do Secretário de Saúde de Estado e saiu muito feliz e elogiou demais o nosso Hospital Municipal. Respeito das medicações que os médicos passam para a área que os pacientes compram, são medicações que não competem ao uso hospitalar. E, às vezes, como na intenção de um melhor atendimento, de um melhor tratamento para esse paciente, os médicos passam essas medicações para facilitar o tratamento. Não é dizer que nós não temos medicamento no hospital. Sim, esses medicamentos são casos isolados de medicamentos para que facilita o tratamento desse paciente, para melhorar o atendimento dele, para que ele se recupere mais rápido. Então, são medicamentos que não competem à área hospitalar, que não competem ao âmbito municipal no fornecimento desses medicamentos. É claro que as nossas intenções, nosso desejo, nossa vontade, é que a gente pudesse ter tudo e qualquer tipo de remédio no nosso hospital. Mas, a gente está tentando, aos poucos, fazer o que é possível e, dentro dos possíveis, nós atendemos todos os protocolos e um pouco a mais para melhor atender os nossos munícipes de Brasil Novo. É claro, Valdemídeo, que essas críticas nos ajudam a melhorar o nosso atendimento, para que os médicos expliquem melhor esse procedimento quanto ao pedido de medicação. Isso sempre teve no município. O médico pôde esse hospital era particular. Quando passamos para o âmbito municipal, a gente, para melhorar, para otimizar isso, como eu estou falando. Então, quando o médico passa essa medicação para o paciente compre, para que o paciente compre, são medicações que não competem ao hospital municipal. Vocês nunca vão ouvir falar que o médico mandou o paciente comprar um soro, mandou comprar uma medicação injetável. Então, são medicações, já na sua grande maioria, medicações orais, que não competem ao âmbito municipal, muito menos ao âmbito hospitalar. Então, a gente pede a essa população que entenda que, quando o médico passar essa medicação, os pacientes atendidos no hospital municipal, são medicações para otimizar o tratamento desse paciente, para que ele esteja alto, para que o seu regresso à sua casa seja o mais rápido possível. O senhor está me informando em off agora há pouco, que, inclusive, a Secretaria de Saúde do Brasil Novo tem prestado esse serviço com relação à medicação, além daquilo que lhe compete. O senhor falou agora há pouco que outras medicações que não são de competência do município também estão sendo oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Isso, isso, Valdemir. Existe medicação no nosso leque do hospitalar hoje? Existem medicações que hospital nenhum público tem, nós temos hoje. Aí você fala, como você consegue, como você está falando isso, aliás, qualquer hora só. Nós temos hoje diversos enfermeiros que trabalham no nosso hospital, que são de Altamira, que também trabalham em Altamira. E eles ficam surpresos quando chegam em Brasil Novo e falam assim, nossa, tem essa medicação aqui em Brasil Novo e Altamira não tem. Então, a gente faz de tudo para utilizar o nosso trabalho. Então, a gente pede à população que entenda quando o médico passa uma receita extra para comprar nas farmácias do município, onde foram compradas receitas particulares. Mas são receitas que não competem a gente. Queria nós termos condições de comprar também essa medicação para atender o nosso povo lá dentro. Mas são medicações que não competem e sempre quando é solicitada essa medicação, a gente pede que o médico explique o porquê dessa medicação. Então, a gente está fazendo de um tudo para otimizar esse trabalho. Secretário, como é que foi a visita? O que disse o secretário de Estado quando esteve em Brasil Novo com relação ao Hospital Municipal? Então, o secretário de Estado falou para mim que, sim, teve na saída dele quando foi embora, na sua saída do hospital, ele falou assim, Eliezo, vocês estão de parabéns. Eu imaginava que o Hospital de Brasil Novo estava bom, mas eu não imaginava que ele estava excelente. E hoje, Brasil Novo, para mim, é referência nos hospitais de pequenos portes da região. Então, não existe município que tenha um hospital tão bom quanto o nosso hoje, de pequeno porte, um hospital municipal, dos municípios pequenos. É claro, um hospital no Complexo Regional, um complexo com o Hospital de Altamira, o Hospital Geral de Altamira, que ele namorou recentemente. Mas em hospitais de pequeno porte, de pronto atendimento, hoje o nosso hospital, ele tem nível de hospital particular. Você vai em vários hospitais aí, no decorrer do nosso Estado, que as condições são precárias, é um hospital com estrutura defasada, um hospital hoje está novinho, um hospital cheiroso, faz gosto no hospital. Eu faço visita ao hospital todo dia. Tenho prazer no hospital, o nosso Hospital de Brasil não parece que é um hospital de tão bom cuidado, tão bem zelado que ele é. Isso. A Secretaria também tem tido a preocupação em levar esse atendimento médico às comunidades também da zona rural. E o exemplo disso foi um comando médico que o senhor fez, Brasil Novo, em parceria com o Medicilândia, estiveram na comunidade Pontal. Como é que foi essa ação? O que foi levado pra lá? Então, o Pontal, nós entramos em acordo com o Medicilândia. Como o Pontal pertence à Medicilândia, um pedacinho de Brasil Novo, nós fornecemos medicações pra Medicilândia e Medicilândia levou o comando médico. Agora, no mês de julho, nós iremos com o nosso comando médico e Medicilândia vai entrar com a parte de medicação. Então, a gente está fazendo essa parceria pra nivelar, pra atender os dois públicos que nós temos lá no Pontal. Na verdade, o Pontal é dividido lá em três pedaços. Hoje, lá o pedaço é Brasil Novo, que é o menor pedaço, Medicilândia e Porto de Mostra. Então, a gente está utilizando hoje, nossa parceria com o Medicilândia é muito forte, você que está de saúde de lá também. Então, a gente combinou, um mês eu faço o comando, o outro ele faz, pra que a gente possa diminuir custos. Não adianta os dois municípios lá fazer o comando médico pra atender o mesmo público. Então, mês passado foi Medicilândia, agora em julho vai ser nós, e assim sucessivamente vamos fazer esse tipo de trabalho. Nas demais localidades do município, são atendimentos médicos rotineiros, semanalmente, exceto os pontos, por exemplo, Laranjal, que é uma vez por mês, que são comandos médicos, e Catema também, que é uma vez por mês, que são comandos médicos. Mas os outros pontinhos, 10, Malvinas, 50, 40, 20, são atendimentos médicos semanais, onde tem consultas médicas, enfermeiros, teco de enfermagem, e distribuição de medicamentos durante a semana toda. Então, hoje a saúde de Brasil Novo, ela ainda é referência na nossa região, pois estamos fazendo os bons trabalhos, estamos sempre buscando inovações pro nosso município. O secretário de Estado de Saúde me convocou, me convidou pra ir agora, tô indo pra Belém na quarta-feira novamente, pra debatermos as situações, e com essa consulta de saúde, vai invertir em Brasil Novo, pode vir uma surpresa muito boa pro nosso município, virar referência em alguma área. Hoje nós já somos referência regional e obstetrícia, e pode vir alguma novidade bem maior aí pro Brasil Novo, pode melhorar ainda a nossa ação de saúde no nosso município. Ok, secretário, eu agradeço então o seu tempo, o que o senhor cedeu, pra ter essa conversa aqui com a gente. O blog Brasnovo Notícias, como sempre, eu tenho dito pro senhor, está à disposição, pra que for preciso, pra que a gente leve essas informações à nossa população, e também desejar sucesso aí na caminhada do senhor, nos próximos passos que vão vir, inclusive nessa visita ao secretário do Estado, pra que coisas boas venham ao nosso município. Isso, Rodney, a gente agradece, a Secretaria de Saúde está de portas abertas aos meios de comunicação do município, e a gente agradece essa preocupação da comunicação em mostrar também o outro lado, e às vezes as pessoas só veem as críticas e não veem o que a gente está fazendo. Então, a gente agradece essa preocupação dos meios de comunicação, de buscar o outro lado da moeda, então, a gente fica lisonjeado, assim que precisar, a Secretaria de Saúde está de portas abertas, pode contar, assim como a comunicação, mas a população também pode vir que a Secretaria de Saúde está de portas abertas, e estou aqui pronto pra atender qualquer um que ir ao nosso município. A Secretaria de Saúde está de portas abertas,